Música É a mamãe Falei que eu sou a tia Ele está no lar temporário Em casa Mas não sei se é tão temporário assim Sei ou não Depende dele achar uma família Que o adote Eita doido Duas crianças Ou três na casa Presta atenção Eu vou tomar meu café agora Essa faz parte da biografia também Gente eu falei Fica aí para tirar foto com ela Ele foi para juntinho dela Que coisa estranha Fica aí para tirar foto com ela Olha ele sabe Acho que ele é adestrado Pedrinho Tira foto com a Poliana Fica pertinho Olha ele faz pose Nos cachorros não fazem Nas fotos vai aparecer Ele ficou pertinho dela Foi enxerar ela E fez pose Olha Poliana Eu acho que eu Que eu tive outra filha Esses dias Eu olho para ela Parece outra filha Parece mais a Poliana De dois aninhos Um ano e meio Dois Dois aninhos Tinha esse cabelinho Chanel Né filhinha? Eu vou sentar ali Aquilo lá é a água Da cadeira Não é xixi não É xixi, xixi Olha o volante dele Tem Olha o volante dele E aí Vou tomar meu café Estou aqui Juntos com a Polianinha Olha o venido Eu achei Está aqui de tabela Não está aqui de Olha o pedrinho Pedrinho Levantou Ele ia sentar no sol Não, não, não Não, não Não, não